Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero comentar três medidas anunciadas pelo presidente Michel Temer ao longo da semana passada. Em primeiro lugar, a interpretação que o presidente dá da Constituição Federal no que se refere ao trancamento da pauta por medidas provisórias. Eu quero registrar que como líder do PSB já manifestei minha posição de apoio à interpretação do presidente, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista político. Do ponto de vista jurídico, é claro que o constituinte de 1988 procurou, no caráter geral da Constituição, garantir o equilíbrio entre os poderes. Equilíbrio este que está sendo sacrificado em função do grande número de medidas provisórias que trancam a pauta. Mas, olhe, se a medida provisória só pode tratar de matéria de lei ordinária, ela não pode trancar a pauta de propostas de projeto de lei complementar, ou de projeto de resolução, ou de proposta de emenda à Constituição. Quero também aqui saudar do ponto de vista político, porque isso propiciará ao Legislativo cumprir a sua tarefa máxima, que é a de legislar. E o presidente Michel Temer deu uma demonstração clara à sociedade ao colocar na pauta projetos importantes, polêmicos, que sem entrar no mérito de cada um deles, porque são muitos, mas todos eles que tratam de temas relevantes que precisam ser apreciados por esta casa. Me refiro à proposta de projeto de lei complementar de autoria do senador Capiberime, que cria o projeto de transparência total nas contas públicas, à proposta de emenda à Constituição que consagra o Cerrado como patrimônio nacional na Constituição Federal, à proposta de redução da jornada de trabalho, à proposta PEC que condena e pune o trabalho escravo, à proposta de emenda à Constituição que institui o voto aberto, à proposta de emenda à Constituição que institui o fim do foro privilegiado, enfim, todas as medidas da maior relevância que precisam ser apreciadas pela casa e que estavam dormindo em função do acúmulo de medidas provisórias. Mas quero aqui registrar e criticar a postura da oposição, que ao questionar no Supremo Tribunal Federal, acaba contribuindo para algo que vem denunciando quando lhe convém, que é a questão da judicialização da política. E demonstra muito claramente que a oposição não quer que este parlamento, que este plenário, legisle, porque a decisão do presidente Michel Temer permite exatamente isto, que a Câmara dos Deputados possa legislar. E quero aqui, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, também cumprimentar o presidente Michel Temer pela medida que teve pouca repercussão na mídia, anunciada na reunião de líderes em sua residência, da maior importância, quando ele define um prazo de até de dez dias antes da medida provisória começar a trancar a pauta para que o relator apresente ao conjunto de líderes e ao conjunto desta casa o seu relatório sobre uma determinada medida provisória. Isso é da maior importância, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, e eu peço um minuto para concluir. Porque o que a gente está assistindo hoje, assistimos ao longo do ano passado, lamentavelmente, uma demora muito grande para designar um relator de uma medida provisória. Esse relator se reunia com todos os interessados do ponto de vista econômico, social, os grupos organizados que tinham interesse na medida provisória, mas só apresentava o seu relatório ao plenário desta casa poucos momentos antes da apreciação por esse plenário, o que não permitia um exame minucioso, cuidadoso, transparente do relatório das medidas provisórias. Essa decisão do presidente Michel Temer contribui para ampliar a transparência e para que esta casa possa se debruçar com responsabilidade sobre os temas objeto de medida provisória. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero aqui me congratular com as medidas tomadas pelo tema.